Imagine que em Feira de Santana existe um número X, que esse número é variável. Mas vamos trabalhar em cima de um valor. 10 mil pessoas querendo comprar um imóvel em Feira de Santana. Querendo assim, existe um interesse. Esse interesse vai de 1% a 100. Ah, não, interesse é assim, pô, eu quero comprar. Todo mundo quer comprar. Todo mundo vai comprar uma casa algum dia. Ou alugar todo o ser humano na face da terra. Ou ele vai comprar ou ele vai alugar algum imóvel. Ele precisa de um lugar pra morar. Ele não vai morar no meio da rua, né? Então assim, a gente vai, se é comprar ou alugar, a gente vai ter esse cliente. O alugar ou comprar dele tem um nível de interesse, de importância, de, enfim, de 1 a 100%. Tá tudo misturado nesses 10 mil. Aí o que a gente identifica? 90% dos clientes e 10%. 90% dos clientes, o interesse não é o 100%. Eles estão mais pra cá, mais pro 1 do que pro 100%. Eles estão pesquisando, eles estão em dúvida, eles não tem como comprar por questão de renda. Então, 90% tem dificuldade, tem problemas que precisam ser resolvidos. Seja de renda, seja de dúvida, seja de querer casa e só ter apartamento. Eles estão em processo de decisão. Problemas a se resolver, não estão decididos. Todos os que estão no 10, passaram pelos 90. Todos os que estão no 10, passaram pelos 90. Ou seja, o mercado briga com unhas e dentes por 10% dos clientes. Que esses 10% passaram por aqui. Por que eu não pegar aqui e cuidar dele até chegar lá? Esse é o diferencial. E isso dá trabalho. E nem sempre todo mundo quer fazer. Beleza, eu tô com consciência aqui. O cliente vai buscar. Quando é que o cliente entra pra gente, imobiliária ou outras imobiliárias? Ele tem esse momento aqui, ó. Ó. Aqui tem o quê? Face, portal, placa. Todos os meios disponíveis pra ele buscar. Instagram, indicação. Ele entrou. Quando ele vir pra cá, ele vai falar com quem? Com o imobiliário. Eu tô falando que todos. 90 e 10. Eles vão passar pelo mesmo caminho. Não tem como um vir por um caminho, outro vir pro outro. Os que, os de 90%, que ainda estão pesquisando, com problema, restrição. Vão passar pelo mesmo lugar. Vão ligar pelo Face, portal, placa, Instagram, indicação. E os que tem 10, passa pelo mesmo lugar. Então, cabe eu, como corretor, ou a pessoa como apoio em vendas, filtrar. Então, não tem como eu falar, vamos trabalhar os 10%. Podemos trabalhar os 10%, sabendo filtrar. Mas a gente nunca sabe quando o cliente, de fato, tá nos 10%. Se eu não dou atenção a ele, total, eu não sei se ele tá nos 10% ou 90%. Porque pode entrar um cliente, você achar que ele é frio, e no outro dia você ligar pra ele, e ele ter fechado, ou seja, ele não é 90%, ele era 10%, e você achou que ele era cliente dos 90%, ou seja, o cliente que ainda tá pesquisando, que geralmente cortou falar, não quer comprar, tá enchendo linguiça. Você tá entendendo? O cliente que ligou, pô, ele ligou, ele se cadastrou, ele tem algum interesse, e a gente não tem como determinar se o interesse dele é 1% ou 100%. O cliente entrou, depois viu o interesse do cliente, apresentou o produto, mostrou a localização, analisou, gostou ou não? Gostou? Proposta de compra. Existem umas variáveis, por exemplo, apresentou o produto, não gostou? Outro produto. Não gostou? Outro produto. Porque aqui é a venda, não gostou? Outro produto. Tá vendo que tá demorando mais de chegar? Agora, gostou, avançou, gostou do produto, mas não gostou do plano de pagamento. Outro plano de pagamento. Não, não deu pra ver. E aí, vai voltar pra esse produto, porque o plano de pagamento é melhor, e depois voltar novamente pra outra negociação. Então, até chegar aqui, existe isso aqui. Isso é um processo. Geralmente, esse processo, ele começa a parar no produto, localização e pagamento. O processo começa a demorar de seguir em localização, produto e pagamento. Isso aqui acontece bem rápido. Isso aqui, ó, isso aqui acontece bem rápido. Beleza. Depois que vir pra cá, fechou, provavelmente fechou. O corretor precisa entender e fazer o processo. Mas o que é que ele faz? O cliente entrou o cliente, ele atendeu o cliente. Ele julga o cliente. Esse cliente vai comprar, não. Não continua o processo. Ele para o processo no meio do negócio. Mas não pode, o processo tem que continuar. O processo tem que continuar, então ele acaba subjugando esse cliente que não continua o processo. Se o processo não continua, ele não sabe se realmente o cliente quer ou não. Então, às vezes aqui ó, tá em visita, o cara não vai visitar, não vai visitar, não vai visitar, não vai visitar. Ele desiste do processo. Mas o processo para o cara comprar, precisa passar pela visita. Vai visitar. Eu já marquei com o cliente, tipo, cinco vezes o cara não foi, na sexta o cara foi. Aí precisa entender, por exemplo, será que esse não ir realmente não vai por causa de problemas ou por causa que não tenha tendo tempo ou porque ele já comprou? Cliente, olha, outro dia o cliente, o Fernando marcou com ele três vezes, não veio. O Fernando ligava e falava, liga o autorário. Ele vem o autorário, me liga o autorário. Toda vez que o Fernando ligava, ele pedia para ligar o autorário. Eu liguei para o cara, oito horas da noite. Aí ele falou assim, ô Franklin, eu já tinha ligado para ele duas vezes. Aí liguei a terceira vez. Ô Franklin, me liga a tal hora. Eu cheguei para ele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Se você me pedir para ligar em outro horário, eu vou te ligar, mas eu não quero te incomodar e também não quero perder meu tempo. Você realmente tem interesse em comprar? Porque assim, eu já te liguei umas três vezes e já vai para a quarta. Não, ele falou, não, tá bom, beleza. Começou a conversar comigo. No outro dia ele veio aqui, será que realmente o cliente está enganando a gente? Ou o cliente às vezes precisa do corretor também expressar isso? Então eu expressei isso, o cara entendeu que eu estava toda hora ligando para ele, me fazendo de besta. Aí no outro dia ele veio aqui e falou, tá aí, eu dou a conversar com a gente, vai lá.